E nesse vídeo, eu e meus amigos dominamos a arte de dirigir. Tudo isso depois de assistir o Iceberg do YouTube Kids. Esse negócio é muito estranho, na moral. Esse é muito mais um momento aleatório desse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal pra me ajudar. E comentei qual foi o seu momento favorito. E agora, bora pro vídeo! Eu acho que a última onda que talvez eu possa aproveitar é, infelizmente, ou talvez felizmente, ainda alguma coisa aqui, realidade virtual. Porque é uma área nova, entre aspas. Acabou a bateria. Eu não sei... Eu quero tentar gravar coisas, eu quero tentar... Ele só voltou falando. Você travou por um minuto inteiro, a gente não te ouviu. E aí, droga? Ai! Ai, que horrível. Eu fiz bem? Fez. Acho que tem uma rua, dá pra ir lá. Nossa, mano... Não, mano, não adianta, ele desliza demais, cara. Não, não é isso. Mano! Oi, ô! Ah! Ah, bom. Maldito! Meu nome não é mais mamagem, pode me chamar de Beyblade. Ai, meu Deus do céu! Não, o que é isso? Ai, que medo! Ai! Não, não faz isso, não. Que doido! O cara, todo mundo pode girar, mano. É porque eu tô ganhando, cara. Você não aguenta. Tem muita coisa acontecendo. Tô ficando confuso. O que é isso? O Iacute troco? Diga então. Pô, mano. Vocês são muito leg... Oi, tá realista, cara. Ah, eu tenho estratégias melhores. Calma aí que eu mutei meu negócio sem querer. Ai! Eu derrubei o negócio. Ô, tadinho. De alumínio. Só que eu percebi desde o começo que eu cheguei aqui. Aí o Iacute parou a música. Droga, Iacute. Você estragou tudo. É muito confuso mexer com isso aqui. Aí lá vem. E agora, hein? Que besteira? Down your kids. Ah, não. Stop stare at my eyes. Tenta subir no dedo aqui. Eu não consigo botar o dedo. Subir? O dedinho aqui, ó. Na pontinha do dedo direito tem um sit. Tenta sentar aí. Tem? Meu Deus, tem aí. Pera, para... Para a mão. Para a mão! Meu Deus! Ah, tá. Vai lá buscar. Lá vai no... Cara, vai no armazém. Lá pegou o bagulho. Aí, a sexta-feira. Ela chegando. A sexta-feira tá indo. É a bora. Senta aí, Wesley. Tá difícil segurar o dedo. Tô tentando, cara. Meu dedo tá longe. Ai. Ué. Sentei. Sentei. Ai, ai, sentei. Ai! Ai, que horror. Ai, eu não aguento. Ai, meu corpinho vai morrer. Ai! Ai! Meu Deus, o mini-beco. Que medo! Não é normal, velho. Não, tem que ser, cara. Não tem jeito. E aí, garotas? Quem é o protagonista? Quem será o protagonista, hein? Nossa, cara. Estão me divertindo muito. Essa é uma das melhores realidades, né, Berkshire? Sempre sei que isso é uma galinha. Nossa, eu sou muito feliz. Vamos lá, Krikrei. Vou pular, hein? Nossa, capa a galinha. Nossa, capa a galinha. Nossa, capa a galinha. Nossa, capa a galinha. Mas como é que eu acarro a punta dele, velho? É isso aí, meu amor. Oi. Como é que eu... Ah. Ah, não. Não, porra. Verdade, segura aí, segura. É, chevinho, pula, piratinha, chevinho. Ai. Ai. Pipe, pique. Oh, opa. Ah, não, vem. Ai, sai daí, vai embora. Sai, sai. Ai, pula, pirata, chevinho. Ai. Ai, tome, tome, sai. Ai. Com medo. Agora vai. Vai, cara. Uou. Incrível. Uou. Que legal. Vai, dirije aí. Mano, você gostou uma criança no processo. Eu não sei se isso tá certo. Não, acontece. Ah, bom. Cara, isso acontece também? Não, não era a intenção. Eu queria parar o carro. Mas não é bem assim que eu queria. Ah, cara, tu atravessou um poste, cara. Isso é uma criança normal agora. Normal. Ah, acontece tudo de... Ah, tio, falta muito. Tá trazendo pra escola. Não me fazia. Não me fazia. Tio, era pra ter chegado. Era pra ter chegado de muita gente. De noite, se tá ligado? Eu acho que sim. Eu acho que... Eu acho que é eclipse. Ah, tio, a minha escola é no outro estado. Estamos em Minas Gerais, cara. Deixa eu te... Só vou... Não, não é outro estado, cara. A gente tava no líquido e feirou pro gasoso agora. Não, hoje não tem escola. Hoje é sábado. Aprendi que o seu gelo vira peido. É líquido. O que eu faço? Ele que... Isso, fez. O hardware é o que tu chuta e o software que tu chuiña. Ó, agora vai. Tio, fatia, eu tô ficando com... Acho que eu não tô indo pra casinha. Deixa eu ver se isso que vai tá. Eu acho que... Ah, que encantador caso aqui. Olha na frente, aqui. Ó, gostoso. Ó, minha loja, minha loja. É, o quê? O que tá acontecendo? Você já percebeu que isso aí é renublado, né? Não acredito, gente. Por que que a gente soltou tão boa, tá ligado? Porque isso deve dar muito dinheiro, cara. O que é? O que é isso? Fancy cycle, fancy cycle. É um shit push. Infantil. É um shit push. Que sabe o limite. Para de rir, Wesley. Mano, modelo avatar do zero? Modelo sim, cara. Ai, eu vi isso. Eu já vi isso também. Mano. Mano. O que? Sim. Pô, Zé. Eu te conheço a mulher. Lembro de você. Crê-Cré-Cré. Ele é o tio da maçã. Legal. Eu lembro de ti também da praia. Ah, obrigado. Ele tem uma barraquinha ali, ó. De maçã. Ele vem de suquinho de maçã. Ah, é verdade, né? Eu gosto de toda hora. Eu tô fechado o prato. De maçã. Legal, eu gosto. Eu também gosto disso daqui também. Quem gosta? Eu sou útil. Eu não tava esperando isso, não Você não quer Ah, mas eu não tenho gosto disso É, mano Ó, eu vou contar No meu ponto de vista, ó Tinha uma galinha chamada Timos Ele era muito foda Então todo mundo chamava ele de Atmosfera Eu sou a clínica É uma piada ruim do canal Obrigado por assistir esse vídeo até aqui E agora, um agradecimento especial a todas as pessoas Que contribuíram com a produção de mais um videozinho Ajudando com o membro do canal E se você também quiser apoiar o canal Dê uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo Assim você contribui com o canal pra ele continuar crescendo